Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder uma questão da VUNESP que envolve lentes. No caso, vai ser uma de lente divergente. Então, bora lá! E ela começa assim. Na figura, MN representa o eixo principal de uma lente divergente L, AB, o trajeto de um raio luminoso incidido na lente paralelamente ao seu eixo, e BC, o correspondente raio refratado. Então, aqui a gente tem o eixo MN, que é chamado de eixo principal da lente. Aqui, a gente tem o nosso objeto, que vai ser o que a gente vai fazer. Esse raio aqui é o raio incidente, que é o raio luminoso incidente na lente, que no caso vai ser o raio AB. E depois, a gente tem o raio refratado, que é o raio B, que é parte desse ponto, até o ponto C. Então, esse é o raio refratado, é o raio que passa pela lente. E aí ele pede, obtenha a partir da figura, determine a distância focal da lente. Então, o que a gente está vendo aqui, claramente, é que o raio está vindo paralelo. E se o raio está vindo paralelo ao eixo principal, ele vai sair em direção ao foco da lente. Mas como a gente está falando de uma lente divergente, vai ser o foco do mesmo lado que o raio está incidindo. Então, a gente tem que projetar ou aumentar o raio refratado. Então, a gente vai projetar esse raio para baixo. E aonde essa projeção fizer cruzar com o eixo principal, a gente diz que é o foco. Então, o foco da lente, desta lente divergente L, é dito, está nessa posição aqui. E qual é a distância focal? Porque o que a gente fez é só achar graficamente o foco. A gente basta olhar a escala. Na escala, ele fala que cada quadradinho desse representa um centímetro. Então, como a gente tem três quadradinhos aqui, a gente vai ter três centímetros. E aí, você vai lá, felizão da vida ou felizona da vida, coloca F igual a três centímetros. E manda bala, segue para a letra B. E aí, você vai errar o exercício. Infelizmente, ótica é assim. Você precisa ficar atento aos detalhes. E quais são os detalhes importantes de se ter aqui? Aqui, isso aqui é uma lente divergente. E se é uma lente divergente, o foco é menor do que zero. Então, se o foco é menor que zero, na verdade, a distância focal dessa lente tem que ser menos três centímetros. E se você não fizer isso, você vai errar o exercício inteiro. E pode parecer que você errou só um sinalzinho, mas você errou o conceito por trás da lente. Do que você está falando? Você acertou a construção, tudo bem. Mas se você não pegar esses detalhes em óptica, você não vai ganhar a nota que você precisa para passar. Beleza? Agora que a gente corrigiu isso, vamos lá. Na letra B, ele pede para determinar o tamanho e a posição da imagem de um objeto real de três centímetros de altura colocado a seis centímetros da lente, perpendicularmente ao seu eixo principal. E aí, quando a gente fala de objeto real, a gente está falando de P maior que zero. Então, no caso aqui, o P desse objeto, que é a distância da lente, que é a distância do objeto até a lente, é esse seis aqui, que é o P maior que zero. Então, o P é os seis centímetros da lente. E a altura do objeto é dita como Y ou o próprio O. Como costumam colocar, pode ser colocado Y ou O, que é a altura do objeto. Então, esses são os dados que a gente tem. Não é zero, tá? Isso aqui é um O. O de objeto. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é... Hum, vou achar o tamanho? Não. Porque se você tentar achar o tamanho, você vai ter duas incógnitas. A distância da imagem até o objeto e o tamanho da imagem. Então, você não vai conseguir descobrir isso. Você não tem o aumento e não tem o tamanho da imagem. Então, você vai ficar com várias incógnitas. Então, primeiro, a gente vai começar pela equação de Gauss. E aí, isso daqui seria a construção da imagem. Porque eu coloquei aqui direto esse objeto. Esse objeto que a gente tem aqui é o objeto fictício da letra B, tá? Porque ele tem três centímetros de tamanho. Então, esses três centímetros de altura é o O ou o Y. E a distância que ele está da lente é de seis centímetros ou é dito como P. E aí, essa é a distância, porque são seis quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, essa é a distância que ele está. E aí, se vem em paralelo, sai pelo foco. Se eu pegar o ponto dele, ele vai até o centro óptico da lente e passa sem sofrer desvio. E o encontro dos raios de luz dele aqui vai formar a imagem. Então, se você quisesse, você já teria uma prévia de tudo isso que ele quer, que é o tamanho e a posição da imagem. No caso, o tamanho da imagem vale um centímetro e a posição dela vale menos dois centímetros. E aí, vem o problema. Por que menos dois? Porque ela é uma imagem virtual. E aí, a gente pode chegar a isso matematicamente, chegar nesse valor matematicamente da posição menos dois. Como? Utilizando a equação de Gauss. Então, se a gente usar a equação de Gauss, a gente vai ter um sobre F é igual a um sobre P, mais um sobre P'. Então, uma afimose é um pipi com uma P'. Então, um sobre F é igual a um sobre P, mais um sobre P'. Aqui, o que a gente tem é que o foco vale menos três centímetros. Então, eu tenho que um sobre menos três é igual a um sobre o P, que vale seis centímetros, mais um sobre P', que é a distância da imagem até o espelho. Aí, eu vou passar esse um sobre seis para esse lado esquerdo da equação. E passando para o lado esquerdo, eu vou ter o mínimo múltiplo comum entre três e seis, é seis. Eu vou ter seis aqui. Seis dividido por menos três, dá menos dois. Menos dois vezes um, menos dois. Esse um aqui vai passar para o outro lado negativo, então vai ficar menos um. Isso vai ser igual a um sobre P'. Aí, eu terei menos três aqui em cima, então vai ficar menos três sobre seis é igual a um sobre P'. Aí, três dividido por seis dá dois. Então, eu posso simplificar isso aqui e dá menos um sobre dois. E aí, eu vou ter menos um sobre dois é igual a um sobre P'. E aí, eu vou inverter, fazer a multiplicação em cruz, e vai ficar P' igual a menos dois centímetros. Como a gente queria demonstrar. Por quê? A gente sabe que o objeto, a imagem é virtual, então a distância que ele está da lente é de menos dois centímetros. E aí, a gente consegue, a partir desse P' descobrir, pela equação do aumento linear transversal, o valor desse objeto, o tamanho dele. Você não precisaria desenhar ele para achar. Então, eu tenho aqui. P' vai valer menos dois, então vai ficar menos menos dois, dividido por o P. O P vale seis centímetros, o Y' é o que eu quero descobrir, e o Y vale três centímetros, porque o Y é o tamanho do objeto. Ele pode ser chamado de Y ou de O. E aí, eu vou multiplicar o três com dois, porque esse dois vai ficar positivo com esse menos, menos com menos dá mais. E aí, eu terei que Y' é igual a um centímetro, porque essa divisão aqui vai ficar três vezes dois, seis, seis, dividido por seis, dá um. Então, Y' dá um centímetro, assim como a gente demonstrou graficamente. E aí, a gente descobre a posição da imagem, que é menos dois centímetros, e o tamanho da imagem, que será de um centímetro. No caso, isso significa que a imagem é virtual. Beleza? Então, se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. E se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima, e eu acho, um beijinho, queijo, tchau! Tchau!